O vocal é do Marcos Romeu, vambora na Mega! Maranhão Reggae, se liga que lá vem pão gata Isso não vai sair nunca, eu vou ter que ficar Vamos, vamos proibir! Vamos proibir! Vamos proibir! Deixar o amor no Reino! É um e outro! Vem proibir! Vem proibir! Vem proibir! Vamos proibir! A Coração Rocinha, Brasil! A Coração Rocinha, Brasil! É a Coração! Vamos ao Gilson Rouros, homem da disco, disco music! Sublima! Simba! Na mesa! Maranhão Reggae, se liga que lá vem bolgada! Segura, Dario! Eita! Alô, Palmozinho! Aí que tá! Segura, Dario! Vamos! Maranhão! Abraço a sua firmeza! Abraço! A firmeza Complementando tudo Já já tem o considerado A sequência A luz do perto do Bob Caralho 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 Caralho